Bom dia, flores! Bom dia, sol! Olha os passarinhos cantando! Mentira, gente! Já são umas 4 horas da tarde e eu tô aqui só fazendo gracinha mesmo. Mas enfim, já nem é dia mais, já tá ficando de noite. Mas essa parte a gente não conta, né? E aí, meu povo! Tudo numa boa! Eu sou a Clara e sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um tanto quanto diferente. Hoje eu acordei com essa belezinha na minha cara e eu falei, não. Eu preciso me dar esse dia, esse dia de princesa, um dia de spa, com coisas da cozinha que eu vou roubar da minha mãe. Eu realmente espero que ela não veja esse vídeo. O que eu vou fazer hoje? Já lavei o meu cabelo com shampoo, umas 4 vezes, para deixar o cabelo bem limpo, para a gente fazer hidratação. Que na verdade não vai ser hidratação, eu vou fazer uma reconstrução só com coisas que tem na geladeira, na cozinha lá da minha mãe. Inclusive, eu já tô detonando o mel aqui de casa. Quando a minha mãe ver esse vídeo, ela vai me matar! Hoje, gente, eu vou fazer uma hidratação na pele, pintar as unhas. Eu vou mostrar tudo para vocês hoje, eu espero que vocês gostem. E já me segue no Instagram, que é arroba anasebernandes, que lá tem várias dicas legais, iguais as que eu vou dar no vídeo hoje. E se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Que a propósito, amanhã vai sair vídeo novo sobre unhas, como fazer as unhas crescerem muito rápido e deixá-las muito fortes. Então, se inscreve para não perder esse vídeo. E não esquece de dar o like no vídeo para ajudar e compartilhar com as suas amigas. Então, vamos para as receitinhas que, gente, é milagroso. Então, gente, como eu disse, eu já lavei o meu cabelo com shampoo muitas vezes. Então, ele tá bem ressecado. Hoje, eu vou fazer uma reconstrução só com coisas que tem aqui em casa mesmo. Eu não vou pegar as coisas da minha mãe ali para poder fazer. E a receitinha é bem fácil, tá, gente? Eu vou mostrar tudo o que eu vou usar para fazer essa reconstrução. Meu cabelo tá só o ó do borogodó, tá todo ressecado. Muito mesmo, porque eu passei muitas vezes o shampoo e isso acaba com o cabelo. Eu não sei você, gente, mas eu amo ir no YouTube procurar receitas de reconstrução, de hidratação. Tudo, gente, eu amo. Eu fico horas vendo vídeos sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave um vídeo só sobre o cronograma capilar que eu faço no meu cabelo, deixem aí nos comentários que eu posso gravar para vocês amanhã, se vocês quiserem. E aí eu posto para vocês o que eu faço no meu cabelo no cronograma capilar. Vou matar a caixa de aladeira para pegar as coisas para reconstrução. Então, gente, o creme que eu vou usar para fazer a reconstrução é esse da Scala de Amido de Milho. Ele não é próprio para reconstrução, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Gente, agora a gente vai usar um ovo, mas só a clara, tá bom? Então, gente, fiz a misturinha e agora eu vou passar no meu cabelo todo e depois prender por meia hora. Então, gente, eu vou passar no meu cabelo. Então, gente, agora eu vou deixar a misturinha aqui uns 30 minutos no cabelo. Na verdade, no creme fala que tem que deixar 3 minutos. Só que, né, só quem sabe, sabe, entendeu? Tem que... a gente coloca assim. Se eu pudesse, eu deixava o dia inteiro no cabelo. E para passar na pele, eu queria muito fazer uma máscara de rosto, bem Tumblr, bem bonitinho, bem Instagram. Só que eu percebi que eu não tenho nada aqui em casa para fazer máscara. Então, eu vou usar o bom e velho Hipogloss. Que, para quem não sabe, gente, é pomada de bebê para assadura, mas ele hidrata muito a pele. Se você entrar no YouTube e pesquisar Hipogloss, vai ter milhares de resenhas de meninas falando sobre Hipogloss na pele, que tira espinha, que hidrata a pele, gente. Hipogloss é muito bom para a pele. E eu vou passar ele aqui agora e vou ficar com ele na pele até a hora de tirar o creme do cabelo. As vezes eu passo Hipogloss antes de dormir e passo a noite inteira com Hipogloss no rosto. Quando eu acordo, o meu rosto já absorveu quase tudo. E eu lavo com sabonete e a minha pele acorda muito macia, as espinhas secam. Gente, Hipogloss é a perfeição isso aqui. É brilhante, é perfeito para a pele. Se chegar assim, alguém me vê assim, vai levar um sustão, olha. E Hipogloss, gente, tira muita olheira também. Eu durmo com aqui embaixo dos olhos porque tira muita olheira. Vou ficar com o Hipogloss na cara, gente. Com o Hipogloss na cara agora até terminar o tempo do creme. E aí eu vou tirar tudo e já mostro para vocês como ficou o resultado do cabelo. Gente, já passou os 30 minutos e agora eu vou lá tirar o creme do cabelo. Finalizar com o condicionador e tirar o Hipogloss do rosto com o sabonete. E já volto aqui para finalizar o cabelo com vocês e terminar pintando as unhas. Então continua nesse vídeo, já dá o like se você ainda não deu. E se inscreve no canal. O que você está esperando para se inscrever no canal? Se inscreve no canal que agora você vai ver o resultado que ficou dessa reconstrução. Então, gente, terminei de tomar banho. Tirei o creme do cabelo e o Hipogloss do rosto. E eu percebi que eu passei muito Hipogloss. Quando vocês forem passar, passem uma camada fina, gente. Depois que eu fui perceber que eu passei demais. E eu demorei muito para conseguir tirar o Hipogloss do rosto. Então passem menos. Eu que exagerei. E eu senti que o cabelo, gente, ficou muito hidratado. Deu um brilho, muito brilho. E a pele também ficou muito sedosa, muito hidratada. Eu gostei muito. Eu vou secar o cabelo. Eu vou mostrar para vocês o resultado do cabelo seco. Eu finalizei o cabelo com um condicionador. E agora passei esse defrizante que tem proteção térmica. Por causa do secador que eu vou passar. E aí eu mostro para vocês como que ele vai ficar. Então, gente, terminei de secar o cabelo. Estou um pouco mais apresentável agora. Agora, eu sequei o cabelo. Eu senti que ele está muito brilhante. Gente, sério, olha. E agora eu vou dar um jeito nas minhas unhas. E a propósito, eu vou fazer um vídeo que vai lançar semana que vem. Sobre unhas. Como fazer as unhas crescerem muito. E ficarem bem grandonas. Se vocês quiserem que eu lance esse vídeo amanhã. Deixem nos comentários que eu vou gravar sim, tá? E agora eu vou fazer alguma coisa aqui e mostro para vocês. Gente, agora falta só limpar os borrões. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o like. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau.